Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22 Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, porque tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério Não roubarás, não levantarás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe, honra teu próximo como a ti mesmo O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas O que ainda me falta? Jesus respondeu Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza Porque era muito rico Querido irmão, querida irmã, hoje é segunda-feira Começamos uma nova semana E estamos no mês vocacional E o evangelho nos fala Desta história Que nos deixa tristes, preocupados Mas que é muito provocante em nossa vida É o encontro de Jesus com aquele que ficou chamado de jovem rico Uma pessoa que era bem comportada Eu tenho feito todas essas coisas Quando começa aquele diálogo sobre os mandamentos Se você prestar bem atenção Jesus se refere aos mandamentos que dizem respeito ao próximo Do quarto mandamento para frente até o décimo mandamento E nosso senhor foi muito inteligente Sempre inteligente, é claro Porque O que é que me falta? Aí Jesus resume Os mandamentos que dizem respeito a Deus Dizendo que ele tem que colocar Deus em primeiro lugar Deixar todas as coisas Todos os apegos Todas as pessoas Deverão fazer isso estritamente? Penso que não Mas colocar Deus em primeiro lugar Todos deverão fazer Nem todos poderão deixar tudo, tudo, tudo Vender tudo que tem Para dar o dinheiro aos pobres Mas todos deverão ter esse tesouro no céu E todos são chamados a seguir a Jesus Até hoje Essa tristeza pode tomar conta do coração de tantas pessoas Quando não formos capazes de descobrir A radicalidade, a força com que o Senhor nos chama Com que ele nos apela para o seu seguimento Aí nós comprometemos todo o resto de nossa vida Também o cumprimento dos outros mandamentos Mesmo parecendo bem comportados Não teremos feito aquilo que é essencial É a graça que nós pedimos a Deus Para viver a sua palavra Palavra de vida eterna Fala de vida e a Deus Música 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 Música